Eu vivi grandes momentos de emoção aqui no Maracanã, fora do jogo do futebol. Foi a chegada de Papai Noel, ver o vôlei brasileiro jogar contra a Rússia, ver o show do Paul McCartney, se não me engano. Ficou faltando do Frank Sinatra que não deu pra vir. Assisti o gol humilde do Pelé, do nosso rei, estava aqui lá na tribuna de honra, meu pai tem as cadeiras, eu estava aqui nesse dia. Vi jogos muitos da seleção brasileira pra poder ver jogo do Pelé. Vi jogos do Dida, meu ídolo, jogando pela portuguesa Dida Esporte, ele e o Henrique, que foram vendidos. E eu vim aqui só por causa disso, junto com meus irmãos também, todos eram fãs do Dida.